Lógico, é uma grande vantagem, a equipe universitária é uma grande equipe e uma vantagem de 2 a 0 é uma vantagem considerável. Nós lidamos bastante com a equipe universitária, mas assim como a equipe universitária conseguir essa vantagem de 2 a 0, nós também, com certeza jogando no Brasil, a gente tem possibilidade de tirar essa diferença. Cristóvão, de repente, se o Vasco tivesse feito um gol aqui poderia facilitar? Qual o que você acha mais complicado, ter feito aqui, de repente buscar esse resultado em casa? Ou a gente pode pegar aquele exemplo do ao guarda? Não, eu acho que essa competição, se a gente faz um gol fora, é muito importante e tivemos algumas oportunidades com apenas ter conseguido esse gol e seria muito importante e seria uma forma de a gente ficar mais forte para tirar essa diferença aqui de 2 a 0 é uma diferença considerável o partido de volta afrontará com a maioria de titulares ou hoje em dia vimos vários suplentes no equipe titular de Vazor nós estamos disputando duas competições muito importantes para nós, competições fortes e aí vai depender logicamente das condições dos nossos jogadores que ficaram no Brasil porque temos jogos difíceis também pelo campeonato nacional e queremos também chegar na sul-americana e a gente vem fazendo isso desde o começo e tem conseguido e vamos continuar fazendo isso colocando sempre uma equipe que seja competitiva o suficiente para que a gente consiga a classificação